As obras de terra-plenagem do novo Distrito Industrial de Pato Branco estão sendo executadas através de uma parceria público-privada por empresas que venceram a licitação realizada ainda no ano passado. Serão 60 mil metros quadrados que terá a denominação do Parque Industrial Eduardo D'Agius. O prefeito Robson Cantu, acompanhado pelos secretários de desenvolvimento, Marcos Cola, e pelo secretário de Obras, Daniel Parcianello, fez uma visita ao canteiro. Serão 60 mil metros quadrados incorporados aos 422 mil já existentes, 19 módulos industriais. Hoje inicia o processo de terra-plenagem para a preparação da infraestrutura de saneamento, depois energia elétrica, depois a parte de arruamento. As matrículas estão sendo individualizadas desse terreno e nós acreditamos que a administração deva fazer a oferta por concorrência pública para pequenas e médias empresas ainda neste ano. A Prefeitura Municipal acredita que as obras de terra-plenagem por aqui serão finalizadas até o final do ano, para o início da fase 2 do projeto, com as obras de infraestrutura. Serão movimentados mais de 80 mil metros cúbicos de terra. Parte delas será utilizada nas obras de ampliação da pista do aeroporto. O município tem créditos a receber de empresas beneficiadas no passado por barracões industriais, que agora terão que devolver a mesma metragem recebida lá atrás. O município tem para receber cerca de 15 mil metros quadrados de edificações que foram concedidas em incentivos em anos anteriores. Estamos regularizando essa situação. Então, muito provavelmente, ocuparemos aqui já com infraestruturas que receberemos dessas empresas que devem entregar ao município essa infraestrutura. Já deixamos alinhados alguns convênios, inclusive para facilitar essa ocupação da infraestrutura, com saneamento e energia elétrica. A gigantesca movimentação de terras é necessária para adequar o terreno às necessidades das futuras instalações de empresas que ocuparão a área. O prefeito Robson Cantu destacou que a área adquirida pelo município vai permitir a atração de grandes investimentos que vão assegurar a vanguarda de Pato Branco na geração de emprego e renda no sudoeste. O nosso micro e o pequeno empresário precisam. Muitas vezes ele não tem onde colocar. Então, ele vai ter uma oportunidade de 20, 30, 50 funcionários. Como que vai funcionar isso? É licitação. A gente sabe que a lei federal não nos deixa nós doarmos isso. Como eu queria chegar, chamar o empresário e dar esse espaço a ele. Nós não podemos. Então, vai funcionar com licitação. Ele vai ter um lugar para ele vir aqui e vai projetar a sua empresa para um futuro melhor.